A Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU foi instalada hoje com a meta de buscar um novo modelo de desenvolvimento que associe a inclusão e a justiça social. É isso mesmo, e o colegiado vai ser também um espaço de diálogo para atingir os desafios da Agenda 2030 no Brasil, como, por exemplo, acabar com a pobreza e proteger o meio ambiente. A comissão formada por 42 representantes é composta por entidades do setor produtivo, dos movimentos sociais, de estudantes, de organizações não governamentais e da sociedade civil que lutam pela Agenda 2030 no país. E tem como objetivo construir um novo modelo de desenvolvimento alinhado à sustentabilidade e princípios de sociedade justa e inclusiva. Nessa agenda a gente não só é capaz de propor muitas coisas, mas também de fazer muitas coisas. E acho que a gente vai, esperamos, como o presidente propôs, que a gente possa, daqui a sete anos, ver que a gente conseguiu, de fato, mexer, virar a agenda e conseguir, pelo menos, chegar em 2030, bem melhor do que a gente está hoje. A instalação da comissão cria um ambiente para uma mobilização nacional sobre a implementação da Agenda 2030. E o Brasil tem avançado no processo dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são um apelo global, por exemplo, para acabar com a pobreza e proteger o meio ambiente. Nós estamos cumprindo 100% da determinação do presidente Lula e do que saiu no grupo de transição sobre a institucionalização e a volta da participação social no nosso país. Durante dois dias, a comissão vai debater e reestruturar o processo de implantação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E a sociedade tem um papel importante nesse processo. Essa comissão vai ser muito importante para os próximos três anos do governo do presidente Lula, de representatividade, de resultado, de alcance de metas. Tem muito trabalho a fazer.